Esse é o Ancapsul e nós vamos falar de um caso que está acontecendo lá na Bahia. Um deputado estadual da Bahia está querendo acabar com o consumo de drogas na universidade e está propondo que os estudantes façam exame toxicológico nas universidades. E os estudantes, com muita razão, estão revoltados. Realmente é um absurdo. Por que isso? Que história é essa? Não se pode produzir prova contra si mesmo. Que história é essa de exame toxicológico em universidade? É um absurdo autoritário isso. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Freeman Acordado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Sim, eu concordo com você que acha um absurdo o consumo de drogas em faculdade. De fato, as universidades federais brasileiras custam uma montanha de dinheiro. O pessoal tem que pagar. A gente trabalha pagando imposto para manter uma universidade enorme e coisa e tal. E aí vai um monte de moleque lá, novinho lá, nas universidades públicas e começa a fumar maconha o dia inteiro. Ou seja, não aprende nada, não estuda nada, não faz nada. Termina o curso sem saber porcaria nenhuma e acaba não ajudando em nada o país depois de formado. Então, não deixa de ser injusto isso daí, não é? Pois é, o problema é que a lógica disso daqui, de você exigir um exame toxicológico para permitir que a pessoa frequente as aulas na universidade, isso corrompe a lógica da presunção de inocência. Se você tem motivos para acreditar que a pessoa está realmente drogada, não faz sentido você exigir ou investigar ou qualquer coisa agir sobre essa pessoa. Vale a presunção de inocência. Então, e nem precisava, porque do jeito que a coisa é aberta e ampla nas universidades, eu não sei como é que está hoje, eu não sei como é que é nas universidades lá da Bahia. Eu tenho alguma experiência da época que eu estudava em universidade, eu posso dizer para vocês, ali na UFRJ, no campus do Fundão, no CT, no centro da engenharia, não tem tanta coisa assim, mas eu sei que você saindo um pouquinho dali, tem alguns outros lugares ali que tem o pessoal que fuma, que cheira, que faz o que você quiser ali naquela região, porque é um lugar meio afastado, a polícia não pode entrar na universidade, então você sabe como é que funcionam essas coisas. Na área de engenharia, a engenharia dentro da universidade pública costuma ser das áreas do pessoal mais quietinho. Não é que o pessoal é totalmente quietinho, não, tem os doidão lá também, mas comparado com outras áreas, costuma ser menos preocupante isso daí. Mas enfim, o que eu estou falando para vocês é isso. Esse tipo de medida de fazer exame toxicológico, primeiro que cria um problema sério para a universidade, um problema logístico, cria o risco de falso positivo da pessoa que não fumou, não usou droga nenhuma e deu falso positivo no exame. Sim, isso existe, exame nenhum é perfeito, todo exame tem uma possibilidade de falso positivo. É o mesmo motivo que eu falo que esse negócio de blitz de lei seca é um absurdo também, porque, ah não, mas você acha que devia beber, devia bêbado dirigir? Não, lógico que bêbado não deveria dirigir, mas é um absurdo que o Estado obrigue você a fazer um exame que você não tem garantia. Ah não, mas o aparelhinho está calibrado. E daí, meu amigo, mesmo o aparelhinho calibrado pode dar falso positivo. Não existe esse negócio. É por isso que é um mandamento tão forte dentro do direito, você não ser obrigado a produzir provas contra si mesmo. Enfim, se houver uma evidência, e olha só, eu falo pra vocês, na universidade, se quiser, é muito fácil, é só a polícia andar pela universidade que pronto, resolve o problema. A verdade é essa, o que se vê nessas universidades, o pessoal sabe onde é que são os cantos que o pessoal vai pra fumar e coisa e tal, e é só mandar a polícia lá e pronto, não precisa fazer exame toxicológico, não precisa incomodar os estudantes de bem por conta dos estudantes que fazem errado, eles são uma minoria. Sim, são uma minoria. Bom, eu não conheço a Universidade da Bahia, eu não sei como é que está a universidade hoje em dia, mas eu acredito que são uma minoria ainda esses estudantes que usam drogas e coisa e tal. Você não pode punir todos os estudantes da universidade, obrigar todos eles a passar por um exame toxicológico, com o risco de dar falso positivo, de forma que, por conta de alguns que fazem errado. Esse é um ponto que eu coloco como central nessa história. Agora você pode falar assim, ah, mas eu como contribuinte não quero bancar a universidade para o pessoal ficar fumando maconha. E vão combinar em algumas universidades por aí, é exatamente isso que acontece. Não em todas, não nas grandes universidades, não em cursos mais puxados, mas tem um monte de curso aí que realmente acaba sendo isso. Enfim, e eu concordo com você, só que o resultado, a forma de atingir isso é que é outra. Eu acho que é um erro fazer exame toxicológico, eu acho que o correto é você acabar com a universidade pública, você ter a universidade privada. Aí você resolve todos os problemas. Ah, mas e aí o pobre? O pobre hoje só tem como estudar na universidade pública. Beleza, o governo banca, faz a bolsa lá, a bolsa para o pessoal pobre bancar na universidade privada. É a melhor coisa que tem, porque aí você que é contribuinte brasileiro não vai estar com essa preocupação, você não vai estar bancando essa universidade caríssima, absurdamente ineficaz, um monte de gente apadrinhada dentro dessas universidades. Se você entrar na universidade, você vai ver que um monte de gente lá, a secretária é cunhada do diretor, que é cunhado do professor, e o auxiliar de laboratório é filho do professor de química, e não sei o que. Cara, é tudo assim. Por quê? Porque justamente vira um cabide de emprego. O pessoal dá um jeito de botar um monte de gente lá dentro da universidade, vira um cabidão de emprego, aquilo ali, extremamente ineficiente, podia ser feito de forma muito mais eficiente nas universidades públicas. E o pior, o atendimento é terrível, cara. É o que eu falo para vocês, vocês sabem. Eu me formei na UFRJ em 95, e depois, muitos anos depois, eu resolvi fazer direito, fiz na UNESA direito. E, cara, é impressionante a qualidade do atendimento. Não estou dizendo que a UNESA não tenha seus problemas, não. De vez em quando, eu tive dor de cabeça também para ser atendido lá. Mas, assim, é um outro patamar. Lá na UFRJ, você ia resolver um problema e coisa e tal, o pessoal não estava nem aí para você. E ia embora. Deu cinco horas, fechava o negócio e ia embora. Não tinha nada para... Realmente, o pessoal cagava para o aluno. Por quê? Porque o aluno na Federal não é o cliente final, né? O professor da Federal não está nem aí para o aluno da Federal. Porque não faz diferença para ele. Ele vai receber o salário do mesmo jeito. Na universidade privada, é outro nível, cara. Ali, todo mundo é prestativo, o pessoal tenta resolver os problemas. Não é perfeito, lógico. Mas o pessoal tenta resolver os problemas todos ali, né? Essa é uma grande diferença que você tem ali. E eu vou falar um negócio para vocês. da experiência que eu tenho nas duas universidades, na pública e na Federal, na Federal e na particular, o que muda não é também a qualidade dos professores. Os professores são excelentes em ambos os casos. Aliás, muitos professores dão aula tanto na Federal quanto na particular. Hoje em dia, tem muitos que são agora dedicação exclusiva. Mas mesmo essa dedicação exclusiva costuma fazer uns arranjos para dar aula em particular. porque ganha bem, né? É um bom nome, coisa e tal, um bom salário. Enfim, os professores são excelentes. A questão toda, o que faz a diferença, é o aluno. O aluno na Federal, tipicamente, o cara é novinho, o cara tem uma boa condição socioeconômica, então ele estudou em boas escolas, ele fez um bom vestibular, ele está dedicado só para a faculdade, então ele pode estudar à vontade. Na particular, na universidade paga, você tem que, a maior parte do pessoal trabalha o dia inteiro, chega lá de noite para estudar, então é muito mais difícil o cara conseguir um rendimento nesse esquema, né? Então, realmente, é isso que faz a diferença, é o aluno que faz a diferença, no final das contas. Eu entendo o problema que ele está querendo resolver com isso daqui, é um problema que me deixa preocupado, mas essa solução que ele está propondo aqui é a solução errada. Esse negócio de exame toxicológico, de você obrigar toda uma quantidade de pessoas a fazer um teste, porque algumas pessoas fazem errado, é uma inversão da justiça. Aliás, diga-se de passagem, está acontecendo isso com os caminhoneiros também, né? A lei dos caminhoneiros também está com essa besteira agora, que obriga todos os caminhoneiros a fazer exame toxicológico, olha que absurdo, você corre o risco de falso positivo, corre o risco de um monte de coisa, e no final das contas, por quê? Você está pagando, você que é um caminhoneiro honesto, está pagando por conta dos caminhoneiros que fazem besteira, né? Não pode ser desse jeito, a coisa tem que ser invertida, primeiro você tem que identificar quem faz besteira para punir essas pessoas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.